Para aprendermos a perceber uma sequência de acordes, é muito importante que tenhamos a sensação de movimento. Quando trocamos de um acorde para outro, nós temos a sensação de movimento. Por exemplo, se eu ficar no acorde de C, eu não tenho a sensação de que houve o movimento, eu tenho a sensação de estável, ou seja, sempre no mesmo lugar. Mas quando eu toco C e F, eu tenho a sensação clara do movimento do acorde, da sensação de movimentar. Veja... Então essa sensação é fundamental para que eu perceba a troca do acorde. Os acordes têm uma relação sonora entre eles. Por isso é muito importante o estudo do campo harmônico. Para cada tonalidade você tem a regrinha de campo harmônico. Se você ainda não estudou, eu aconselho a dar uma estudada. Vai ajudar muito a você perceber as diferenças. Não é essencial para o estudo do que a gente está aprendendo. Mas ajuda bastante, ok? Vamos pegar o campo harmônico de Dó. Nós temos no primeiro grau o acorde de Dó. No quarto grau do campo harmônico de Dó eu tenho Fá. E no quinto grau do campo harmônico de Dó eu tenho G7. Quer dizer que o acorde de Dó é o principal e o Fá e o G7 têm uma relação sonora com o acorde principal, que é o acorde do tom, que é o acorde de tônica. No caso, Dó maior. Quando eu tenho uma relação do primeiro para o quarto grau, então Dó e Fá, eu tenho a sensação de distanciamento. Perceba. Então, quando eu saio do Dó e vou para o Fá, eu percebo que eu me distanciei. O meu movimento criou uma sensação de distanciamento do ponto original, que era o acorde de Dó. Quando eu tenho G7, todo acorde de sétima é um acorde de preparação. E ele sempre volta para o acorde de tônica, o acorde principal. Então G7 sempre volta para Dó. Eu vou ter a sensação de aproximação. Então perceba. Veja que quando eu toco o G7, eu tenho a sensação de que eu estou chegando em algum lugar. E por isso, a sensação que nos dá é de aproximação. Imagine uma estrada, uma pista de Fórmula 1. O ponto de partida é o acorde de Dó. O ponto de distanciamento é o acorde de Fá. O ponto de aproximação é o acorde de G7. Então quando eu toco esses três acordes nessa ordem, eu vou ter exatamente essa sensação. Vou tocar os acordes ainda sem batida. Agora eu vou tocar com batida. e tente perceber a sensação que cada um dos acordes vai gerar. Um, dois, três, quatro. 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 Um, dois, três, quatro.